Olá Finin, hoje o destino é a praia de Santa Rita, no litoral norte. Para chegar até onde formos, primeiro irá passar pelo Aquário Natal, Dunas Mercado e Restaurante Barra Mar. A vista é linda mesmo fina. Essas são as tão famosas dunas de Genipabu, Extremoz, Rio Grande do Norte. Legenda Adriana Zanotto Pegamos uma mesa, não pagamos nada por isso. O estabelecimento chama-se Barraca do Nogueirão. No fim do vídeo, mostro a entrada pra você, se situar e chegar até o estabelecimento. Esses são os preços, achamos um preço muito bom comparado aos outros lugares. Esse lugar tem o atendimento bom, barato e os pratos são gostosos. Estou divulgando esse local porque realmente gostamos de tudo, o banheiro é limpinho, tem chuveirada e ainda os funcionários são simpáticos. No fim, gastamos R$ 25,00 na macaqueceira frita e refrigerante, mais R$ 15,00 no caldo de peixe e mais R$ 10,00 na jarra de água de coco. No total, gastamos R$ 60,00 para duas pessoas. Agora vou falar um pouco desse lugar. A Praia de Santa Rita fica entre a Praia da Redinha e a Praia de Genipabu. Embora seja uma praia urbana, é menos conhecida do que as duas praias vizinhas. Uma praia calma, ótima para relaxar, além de uma vista linda. Esperando a comidinha. Achamos bem grande a porção de macaqueceira frita, com certeza dá para 3 a 4 pessoas. Como dizem por aqui, igual a Zé Raimundo, comer no bucho, pé no mundo. Hoje é feriado, normalmente as praias estão lotadas, mas essa não. Vamos de visão panorâmica, olha Natal, RN ali. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Júnior queria uma feijoada, mas não tinha dessa vez, então fomos, de caldinho de peixe, pense em uma delícia. Como voltamos ao estabelecimento, pedimos também uma jarra de água de coco. Enfim, essa é a entrada para acesso ao estabelecimento e à praia. Tchau. 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 Tchau.